Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar ouvindo as nossas bíblias, lá em Provérbio. Provérbio, capítulo 3. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Que o Senhor venha continuar com a sua presença no nosso meio. Porque a presença dEle aqui é forte nesse lugar. Tantas oportunidades que Deus já falou aos corações. Realmente, hoje está diferente. Hoje, Deus está falando, Deus está corrigindo, Deus está falando aos nossos corações. E eu falo para os irmãos que a palavra já foi mais que confirmada. Não foi só por um, por dois, por três. Mas a palavra foi confirmada aqui grandemente nesse culto. Provérbios, capítulo 3, versículo a partir do 7. Amém? Provérbio, capítulo 3, versículo 7. Vai nos dizer assim. Não sejais sábio, os teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo. E vigor para os teus olhos. Honra ao Senhor com os teus bens. E com as primeiras partes de todos os teus ganhos. E se encherá os teus celeiros de fartura, transbordará. Reconhece Jesus como o único e suficiente da sua vida. Nós podemos ver que a pessoa tem faculdade, tem curso, tem tudo. Daqui da terra. Mas não tem a verdadeira sabedoria que é de Deus. Porque aquele que é sábio, aquele que é inteligente, aquele que ganhou sabedoria de Deus, ele não espera um minuto para aceitar Jesus como o único e suficiente na sua vida. Porque ele sabe, ele entende que não depende dele. Não depende da sua circunstância que algo aconteça na sua vida. Mas depende do Deus de Israel para acontecer algo na sua vida. É como a diaconisa Alice falou aqui. Nós não dependemos de prefeito nem de presidente. Nós não dependemos de pessoas que estão no poder. Nós dependemos totalmente do Senhor dos Exércitos. Tem muitas pessoas falando aí fora. Tem muitas pessoas batendo no peito, falando assim. A vida é minha, eu faço o que eu bem entender com o meu corpo. Com isso, com aquilo. E não é bem assim. O corpo não é seu. O corpo é do Senhor. E tem pessoas falando assim. O corpo é meu, eu faço o que eu bem entender, o que eu quero do meu corpo. E a Bíblia vai falar que seu corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, nunca te pertenceu. É dele. É lá de cima. E tem muitas pessoas fazendo coisa com o seu corpo que não agrada ao Senhor. E falando, ei, o corpo é meu, a regra é minha. Tem pessoas batendo no peito bem assim, desse jeito. Então, se o corpo é seu e as suas regras, faça com o coração, para um minuto para ver se ele para. Ele não para. Mas se Deus falar assim, para, ele para. Se Deus falar, para de bater, ele vai ter que parar. Mas se Deus fala, bate novamente, ele vai ter que bater. Como o Lázaro, o coração de Lázaro estava parado há quatro dias. E o Senhor fala, vem para fora. O Senhor fala, bate de novo o coração. Que as veias começam a correr sangue de novo. E o sangue começou a correr e a vida surgiu naquele homem de novo. Que já cheirava até mal. Então, a regra não é sua, o corpo não é seu. É do templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, nós temos que estar com o ouvido sensível para estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Se nós tivermos com o nosso ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, nós somos mais que vencedor. Porque nós sabemos que hoje em dia, as pessoas se exaltam. E quando elas se exaltam, elas caem. Porque o dono da glória, o dono do poder, não sou eu. Não é o pastor, não é o copastor. O dono do poder é ele. Enquanto você está se exaltando, você está diminuindo. Mas se você exaltar o rei da glória, aquele que vive para sempre, reina em nosso meio. Enquanto você estiver exaltando ele, você está sendo honrado, você está sendo exaltado. Porque você está exaltando um Deus supremo na sua vida. Mas quando nós deixamos de exaltar Deus, nós exaltando o homem, nós só vamos diminuindo cada vez mais. Nós só vamos caindo cada vez mais. Porque nós temos que entender, nós temos que ter sabedoria no nosso coração. Que o carro que nós andam, como o irmão Beapina falou aqui, não é meu. A casa que eu estou morando, não é minha. É como teve uma lição da escola bíblico dominical aqui. Nós só somos apenas administradores do que nós temos. Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, Jó entendeu isso. Porque Jó era um homem rico. Mas ele falou, ei, nu eu vim, nu eu vou voltar. Porque eu sou apenas um administrador do que eu tenho. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Porque nós corremos uma corrida desenfreada para conseguir tantos bens. E sendo que no final nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada desse mundo. E o interessante é que eu vejo muitas pessoas brigando por coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. E brigam a ponto de pegar a arma um para o outro. E eu chegar assim e falo assim, ei, se você perder um membro, vai ser muito mais difícil conquistar isso de novo. Porque você pode muito bem virar as cortes e falar assim, ei, eu acredito em um Deus. Que ele pode restituir aquilo que foi tomado. Se aquilo, a pessoa veio, o ladrão veio, te tomou. Esqueça aquilo porque você tem um Deus poderoso e forte. E pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Aquilo que é seu, aquilo que está reservado. Até as fofó que estão no mundo afora, vai te ajudar para conseguir aquilo que está reservado para você. Porque aquilo que está em seu nome, aquela cadeira que está em seu nome, é seu. Por isso que em Apocalipse vai falar que a porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém tem poder de fechar. Aquilo que Deus guardou, aquilo que Deus preparou para você. O diabo não tem autoridade de tirar aquela cadeira, aquele lugar, aquele serviço das suas mãos. Pode fazer a forfoca que for, pode fazer a contenda que for. Mas Deus vai falar assim, ei, está reservado. É dele. Não tem ninguém que vai tirar, não tem fofoca que vai tirar, não tem briga que vai tirar o impedimento. Porque na hora exata ele vai ter que sentar lá. Porque Deus, ele não falha e nem tarda. É na hora dele. É no momento dele. A coisa, é porque nós somos muito apressados para ter algo na nossa vida. E nós não esperamos. E tem muitas pessoas aí fora pregando, falando que Deus tarda, mas não falha. Mas a Bíblia vai falar que Deus nem tarda e nem falha. É no tempo dele. É no tempo certo. Então, por que eu estou me embravecendo, fazendo a ira de meu coração para ter algo? É porque nós não acreditamos, nós não confiamos na palavra de Deus. Porque nós confiamos na palavra de Deus, aquilo que está reservado. Aquilo que está guardado. Aquilo que você já falou em oração, na madrugada, em seu quarto, no seu secreto com o Senhor. Por que você está preocupado com isso? Por acaso, não está faltando fé em seu coração? A fé vai falar que quando nós temos fé, nós falamos para o Senhor e esperamos. Você fala assim, ei, muitas pessoas podem falar assim, não vai dar certo. Igual o Prismito Osmão falou aqui. Muitas pessoas chegam e vão falar assim, não vai dar certo. Mas você vai falar assim, ei, eu tenho um Deus poderoso. Que eu já falei com Ele em secreto lá em meu quarto. E eu já apresentei um problema para Ele. E falei para Ele que é meu sonho alcançar algo. E eu tenho certeza que nós servimos um Deus que realiza sonho. Nós servimos um Deus que derriba a muralha. Para que você possa passar e chegar na terra prometida. Então, por que você está dando ouvido para essas pessoas negativas? Por que você tem um Deus positivo que realiza sonho? Que realiza promessa? Que realiza prosperidade na sua vida? Você tem que somente esperar. Somente espere. Já orou? Espere mais um pouquinho. Não chegou o momento certo. Você está apressado? Fica mais um pouquinho na posição. Porque no momento certo Deus vai apresentar para você. Não é a sua vontade. Não é o meu querer. Não é a minha vontade. É a vontade dEle. Quando nós negamos a nós mesmos. E pegamos a nossa cruz. E seguimos Jesus. Nós falamos assim. Ei, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Não é eu mais caminhando. Mas é o Deus de Jeová. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac que está andando comigo. Não é a minha vontade. Não é o meu querer. Meu querer está na festinha. Mas Deus fala assim. Ei, você agora é presbito. Você agora serve um Deus vivo. Você vai se arrumar. Você vai por um culto. Você vai falar uma oportunidade. Você vai pregar a palavra de Deus. Porque eu quero te usar de um jeito. Não é a minha vontade. Não é mais meu querer não. É a vontade do Senhor. Que tem que prevalecer na nossa vida. Se prevalecesse a vontade minha. A vontade de Davi. Como já foi falado aqui. Davi nunca ia derrubar um gigante. Eu nunca ia chegar aqui e ia falar assim. Eu sou mais que vitorioso. Porque se fosse a minha vontade. Ou a sua vontade. Eu tenho certeza que os irmãos só queriam viver na abundância. Só queriam viver na vitória. Na prosperidade. Então, como é que Deus ia manifestar na minha vida. Se ficasse a minha vontade. Mas é a vontade dele. Golias se levantou. Mas a vontade de Deus é que Golias se levantasse. Para que um pequeno derrubasse. E o nome dele seria glorificado. Então, nós temos que entender que as batalhas que vêm na nossa vida. As dificuldades. Até mesmo a vontade de desistir. Da caminhada. Do evangelho. Não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Então, para que essas coisas aconteçam na sua vida. Não é para te derrubar. Não é para te matar. Mas é para te fortalecer. Mas como é que vai me fortalecer? Se você tiver com os olhos espirituais abertos. Se você tiver com o joelho no chão. Você, tudo que acontecer ao seu redor. Você vai ver o agir de Deus. Até mesmo um pneu de um carro furado em uma BR. Você vai ver o agir de Deus. Ei, furou aqui. Mas me livrou de um acidente lá na frente. Eu tenho certeza disso. Então, em tudo nós vemos a glória de Deus. Em tudo nós vemos a perfeição de Deus. Até mesmo quando a coisa não vai do jeito que nós queremos. Nós vemos, nós olhamos um para o outro assim. Até mesmo tem hora que acontece algo na minha vida. Eu fico meio nervoso. Mas Deus usa uma pessoa para chegar assim perto de mim. E falar assim, rapaz. Mas será que ele não te livrou lá na frente? Aí eu paro para pensar. Realmente, isso é verdade. Nós temos que ver o agir de Deus em tudo na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai falar que tudo coopera para o bem daquele que Deus o ama. Então, tudo o que acontece. Não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Entenda isso. Se a coisa não vai bem lá, glorifica. Exalta o nome do Senhor. Porque o segredo é adorar. É como Jó fez. As coisas não iam bem. As notícias que estavam vindo não eram bem. Era a notícia de derrubar mesmo. Mas ele continuou glorificando. Exaltando. Honrando o nome do Senhor. Seus amigos viram. Apontam. Mas ele continuou glorificando. Exaltando. Aquele que é digno de honra e de louvor. A notícia não era muito das boas. Mas ele continuou adorando. O seu corpo estava perecendo. Pelo uma doença. Mas ele continuou adorando. É como ele está falando. Enquanto tiver fôlego. Eu estou adorando. Enquanto tiver fôlego. Eu estou honrando. Enquanto tiver fôlego. Eu estou exaltando. Porque quando nós exaltamos o Senhor. Ele faz presente na nossa vida. E ele fala assim. Ei. Agora eu vou me apresentar diante de ti. Muitas das vezes ele fica em silêncio. Para ver o que é que nós falamos. Se nós vamos murmurar. Se nós vamos continuar adorando. Se nós vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Então aquele que é sábio. Aquele que é inteligente. Aquele que tem dom espiritual do céu. Aquele que deixa o Espírito Santo perfeiçoar. Na sua vida. Ele vê tudo. O agir de Deus em tudo. Tudo ele vê. O agir do Senhor. Até mesmo em uma doença. Quando está lá no leito. Ele fala assim. Ei. Vai levantar. Mas como vai levantar. Está em curma. Já está na UTI. Vai levantar. Então as pessoas olham para nós assim. E falam assim. Ai. Como é que ele está falando isso. Ele não está vendo a situação daquela pessoa. Mas não é nós. Mas é o Espírito Santo. É aquele que habita. Que fala assim. Ei. Vai levantar. Vai levantar. Porque o nome do Senhor. Tem que ser exaltado. Tem que ser honrado. Porque a medicina. Ela tem que ir de frente. E bater de frente. E falar assim. Ei. Realmente. Existe. Um ser celestial. Realmente. Existe um Deus poderoso. Que será por cada um de nós. Porque o médico pode falar assim. Ei. Está com os dias contados. Só tem um mês. Não que pense que não. O médico vira e olha aquela pessoa em pé. Aquela pessoa saltitando. Adorando o Senhor. E ele fala assim. Realmente. A medicina. Mais uma vez. Está enganada. Mas a medicina. Pode até ser que não esteja enganada. Mas ela tem que ver. E acreditar. Que existe um Deus. Que olha por mim e por você. Porque o ponto final. Não é o médico. Não é o advogado. Não é o juiz que dá. É o lá de cima. Que bota o ponto final. Enquanto nós estamos pensando. Que ele está botando o ponto final. Ele só coloca uma vírgula. E faça assim. Ei. Faça uma nova história. Faça uma nova história. Faça uma nova história. Então. Aquela pessoa que é sábia. Ela acredita. Ela honra. O nome do Senhor. Porque. Como a irmã Alice falou aqui. Quando os irmãos estão brigando lá. Você acha que Satanás não está apontando. E falando assim. Ei. Você está achando que está sendo envergonhado. É o presbítero Juvan. Não. Quem está sendo envergonhado é Deus. Que ele vai falar assim. Ei. É o crente lá. O que é que faz? Olha lá. Aquele que levou o evangelho. Olha lá. O que é que ele está falando. Está brigando por causa de política. Então. A vergonha. É para o ministério. Olha lá. É da Ebeneza. É da Ebeneza lá. Olha lá. Os obreiros da Ebeneza. O que é que está fazendo? Está excluindo os irmãos. Né. Por causa de política. E nós temos que fazer o que? Nós temos que brigar. É por Deus. É falar o evangelho. É brigar assim um com o outro. Vamos lá. Vamos sim. Vamos orar. Vamos jejuar. Nós temos que estar puxando o irmão. É para isso. Não para estar fazendo contenda. E excluindo o irmão. Por causa de coisas. Por causa de homens. Terreno. Mas sim pelo evangelho de Deus. Nós temos que amar o evangelho. Nós temos que buscar o evangelho. Nós temos que defender o evangelho de Deus. Nós temos que defender a doutrina. E seguir firme com o Senhor. Aqui vai falar. Salomão vai falar que Deus ele corrige. E que nós temos que se alegrar com isso. Com essa correção. E tem muitas pessoas aí que não estão se alegrando com a correção. Está achando ruim a correção. Mas aquele que corrige. É aquele que ama. É aquele que quer o bem. Muitas das vezes. Na minha juventude. Eu ficava com raiva de meu pai. Porque meu pai me pegava e me corrigia. Me dava umas pauladinhas. Eu ficava com raiva. Mas hoje eu chego nele e falo assim. Ei. Aqueles tapinhas. Valeu a pena. Viu. Aqueles tapas. Valeu a pena. Tão como valeu a pena. Porque hoje eu posso falar para o Senhor. Verdadeiramente o Senhor me ama. E o Senhor me queria meu bem. Então. As pessoas. Que é corrigida por Deus. Muitas pessoas. Vem. Tem muitas coisas que vem uma palavra meia dura. Vem uma palavra meia puxada. E muitas pessoas ficam de cara amarrada para o pregador. Mas nós temos que entender uma coisa. Que não é o pregador que fala aqui na frente. Não é a pessoa que fala aqui na frente. Mas é Deus. E se Deus está falando. Pode ter certeza. Que nós estamos precisando. Ouvir aquela palavra. E nós temos que pegar para nós. E botar em prática aquela palavra. Tantas palavras duras. Eu. Particularmente. Eu gosto dessas palavras duras. Essas palavras que puxam a orelha. Eu amo essas palavras. Porque faz com que eu abra os olhos. Para o mundo espiritual. Faça com que eu abra os olhos. Ao meu redor. E veja com que eu estou errando. E eu volto para o caminho de novo. E eu sinto a presença de novo. Então é tão bom isso. É tão maravilhoso. É tão gratificante isso. Porque o sábio não é aquele que sempre está falando. Mas o verdadeiro sábio é aquele que ouve. O que o Espírito diz à igreja. O sábio é aquele que ouve. A voz do Senhor. E coloca em prática. Fala assim. Ei. Não é por aqui. Deixe-me voltar de novo. Deixe-me ir para o caminho estreito de novo. Deixe-me voltar para a porta estreita de novo. Porque eu não estou indo no caminho certo. Quem falou isso. Foi Deus. Aceita a correção. Aceita o puxãozinho de orelha. E volte para os braços do Senhor. Porque tem alguém de braços abertos te esperando. As bandejas do inimigo são grandes. São fartas. Mas é só ilusão. Aquilo ali quando você pular para lá. Rapidamente desaparece. Mas o banquete do Senhor. Que Ele está preparando para mim e para você. E Ele fala na sua palavra. Que Ele mesmo vai te servir. O banquete é farto. O banquete é verdadeiro. A terra é verdadeira. A promessa é verdadeira. Então nós temos que somente confiar no Senhor. E prosseguir mais um pouquinho. Porque nós estamos correndo. Atrás de ouro e de prata. Uma luta desenfreada. Uma carreira desenfreada. E não é bem assim que Deus fala aos nossos corações. Não é bem assim. Nós temos que trabalhar sim. Para trazer o nosso alimento para as nossas casas. Sim. Mas tem muitas pessoas aí. Que tem dois, três serviços. E não é bem assim que Deus quer. Traz o seu sustento para a sua casa. Traz o seu sustento. Mas quando você fala assim. Meu corpo não vai mais aguentar até aí. Dá uma paradinha. Está atrapalhando. Vim para os cultos ouvir a palavra. Dá uma paradinha. Dá uma freadinha. Porque você não sabe o valor dessa palavra. Que a palavra de Deus vai falar que tudo passará. Mas a palavra de Deus permanece. Ela continua. Então se está atrapalhando a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. E nós temos que ouvir a palavra todos os dias. Porque quando nós ouvimos a palavra de todos os dias. Nós esquecemos as coisas que nós ouvimos no mundo. E deixamos adentrar a palavra de Deus no nosso coração. Como eu falei aqui uma vez. Eu viajei aí. Esse dia aí. E foi no carro da minha irmã. Aí a música mudando. Aquela música ali penetrou na mente mesmo. Penetrou na mente. Eu falei. Meu Deus do céu. Queima esse trem aí que está errado. Não está certo não. Então eu tive que voltar para os cultos. Quando eu cheguei. Que o parente meu tinha falecido. Nós foi para a Bahia. Para o enterro lá. Então nós foi ouvindo essas músicas. E voltamos ouvindo essa música. E eu cheguei louco. Eu falei assim. Eu tenho que voltar logo para a igreja logo. Porque eu tenho que ouvir palavra. Eu tenho que ouvir louvor. Eu tenho que ouvir adoração. Para tirar essas coisas mundanas da minha cabeça. E adentrar a palavra de Deus. Adentrar o louvor de Deus. Porque nós sabemos que a palavra que limpa. A palavra que liberta. É a palavra que traz o ânimo bom para o nosso coração. Então o interessante é que o inimigo é tão sujo. Que quando eu estava indo de madrugada para o serviço. Passava um carro de som com a música lá. E eu falei. Está repreendido em nome de Jesus. Só o satanás mesmo. Então eu vim correndo. Para ouvir uma palavra. Para ouvir um louvor. Para ouvir a palavra que edifica. A palavra que limpa. Que tira isso da nossa mente. Como é que você vai tirar essas coisas mundanas de sua mente. De seu coração. Se você não ouve uma palavra. Se você não ouve um louvor. Se você não ouve a voz do Senhor. Está com a ouvida tampada para as coisas de Deus. E está aberta para as coisas do mundo. Como é que você vai fazer essa limpeza aí dentro? Como é que você vai limpar? Não tem jeito. A palavra de Deus vai falar que o velho testamento. É a lei. É a aplicação da lei. E o novo. É a aplicação da graça. Então o interessante é que o que? Nós precisamos dela toda. É de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos da Bíblia. Por quê? A lei aponta. A graça limpa. Então é como se fosse um espelho. Né? A lei. Ela mostra. O espelho mostra. O que está sujo em seu rosto. Mas ele não tem poder de limpar. Então nós vamos para o novo. Que é a graça. A graça te limpa. A graça te liberta. A graça fala assim. Você pecou. Mas se você se arrepender verdadeiramente. E botar nos caminhos do Senhor. Ele te perdoa. Ele te traz você de volta para o caminho. Então nós temos. Nós precisamos da palavra de Deus. Então inteligente é aquele. Que escuta. A voz. Do Espírito Santo. Né? Não vive mais eu. Mas Cristo. Vive em mim. Essas palavras. Né? Foi um profeta Salomão. Inspirado. Pelo Espírito Santo de Deus. Então. Nós temos que ouvir essa palavra. E aguardar no nosso coração. Que Deus é um Deus de correção. Deus pode usar uma pessoa. Lá fora. Para falar conosco. Nós temos que estar o que? Atento. Para ouvir. O que Deus quer falar. Deus tem hora que usa uma criança. Para nos trazer de volta para o caminho. Mas é por quê? Porque o amor dele é imenso para você. É porque ele viu a necessidade. De eu falar uma palavra contigo. Até mesmo no trabalho. Quando nós estamos num serviço. Deus arruma um profeta. Né? Uma profetisa. Uma criança. Ou até mesmo uma circunstância. Para nós ver. O agir de Deus. E falar assim. Rapaz. Não está certo. Não vou por aí. Porque daí vai dar errado. Né? Deixa eu voltar. Isso é bom. Não é a minha vontade. A minha vontade era. Né? Muito ao contrário. É que nenhum compastor falou. A vontade de Deus. É contra as coisas do mundo. É contra as coisas da carne. Muitas das vezes. Eu vou fazendo algo aí. Eu falei. Rapaz. Está. Meio brabo. Mas eu sei. Onde é que é o remédio. E eu falo assim. Chego para minha esposa. Eu falo assim. Eu tenho que jejuar. Por meio dos três dias. Para quebrantar a carne. Porque o desejo dela. Está prevalecendo. E quando eu faço o jejum. O Espírito Santo. Ele ganha força. Porque nós falamos. Se nós alimentarmos um. Não vai ficar mais forte que o outro. Então quando eu vejo eu. Caminhando muito longo. Eu falo assim. Tenho que jejuar. Tenho que orar mais um pouquinho. Para que a carne. Fica fraca. E o Espírito. Fica forte. Então. Nós temos que entender isso. Né? Quando nós vemos. Indo por um caminho errado. Nós falamos assim. Isso é vontade da carne. Vamos dar uma quebrantada nela aí. É o que? Jijum. Oração. Se ora. Ora mais um pouquinho a mais. Né? Então o meu celular. Tem hora que ele desperta. Umas três vezes. Né? E minha esposa fala assim. Ai toma remédio. Eu falei. Não. Remédio do céu. Vou dar uma oradinha aqui. Né? É a necessidade que nós temos que ter. Mas nós temos que falar isso no nosso coração. E falar assim. Nós vamos. Tem que arrastar pela orelha mesmo. Porque orar é briga espiritual. Quando você fala assim. Eu vou ali orar. A coisa. Em três. Tres. Né? Nós falamos assim. Eu vou jejuar. Aparece um banquete. É torta. É pizza. É bolo de chocolate. O trem é estreito. O inimigo ele trabalha assim. Porque ele sabe que a vitória é sua. Então eles botam esses banquetes. Mas nós temos que permanecer. No dia que eu falei. Que o Jejuar. Eu cheguei lá na fábrica. Lá quando eu ei para a mesa. Eu falei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era pão de queijo. Era melancia. Eu falei. Moço. Ele estava bonito. Né? Mas está queimado em nome de Jesus. Permaneça no meu propósito. Né? Então. Permaneci no propósito. Então. Graças a Deus. Né? Eu venci. Então. Que isso tenha no seu coração. Que o inimigo ele não vai ficar contente. Quando você fala assim. Eu vou jejuar. Você pode ter certeza. Pode esperar uma pizza. Um bolo de chocolate. Uma coisinha assim. Melhorada a mais. Porque vai aparecer. Mas você fala assim. Eu vou permanecer. Eu vou continuar no meu jejum. Vou continuar na minha oração. Porque a vitória é minha. E é sua. A vitória é do povo. De Deus. E aquele que persiste. Ele chega no céu. Porque o segredo é permanecer. Na presença de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Essa palavra. Que ela permaneça no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado.